Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Karate Kid e Cobra Kai, entenda a história dos filmes e da série, parte 1 Lá do canal do PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações E bora ver o que eles estarão falando, tanto do filme quanto da série A série, ó, sinceramente, na minha opinião, é uma das melhores séries que eu já vi na Netflix E cara, tá perfeito, eu tô doido para lançar logo a outra temporada Mas até lá, bora acompanhando aqui com o canal PeeWee, naquele mesmo esquema de sempre Pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Toda vez deixa um seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai que delícia! Freitas, a poderosa Black Shark está aqui Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema no canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto Topo para o react, é claro, depois da vinheta Valeu, bora! Alexandre Maria Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E este é o canal PeeWee A terceira temporada de Cobra Kai está entre nós E aqui estamos muito empolgados, cara Como essa temporada tá saindo, velho Com muito chute na cara Com dedo no olho Com voadora na costela Eita Gritaria Muita gritaria Caraca E aí começa a bater aquela nostalgia em todo mundo de Karate Kid Realmente Só que cara, hoje a gente acordou com uma dúvida Que é, será que Karate Kid é tão bom quanto a gente, lembra? Ih, rapaz Será que as continuações desse filme são boas? E principalmente, o que é melhor? Karate Kid original ou remake? São essas e outras dúvidas que a gente vai tentar esclarecer Na saga de hoje aqui no PeeWee Legal Então, ó, apague as luzes aí do seu quarto Já começa a inserar o like aqui embaixo Pra você já ir treinando Porque tá começando a saga Karate Kid aqui no canal PeeWee Sim, vai ter que atacar, vai, vai Insere o like Inserir? Insere Eu entendi, eu entendi os dois Tudo bem Antes de falarmos sobre Karate Kid, é importante falar sobre Robert Kahn O cara que meio que idealizou essa saga aqui Porque ele era uma criança que sofria muito bullying Toda hora vinha os carinha da escola Meteu o dedo na cara dele Zoar um monte Inclusive batiam nele Só que ele buscou, cara Nas artes marciais Um jeito de se encontrar como ser humano E aí o Robert Kahn cresceu Virou roteirista em Hollywood Começou a trabalhar com cinema E no belo dia ele descobriu o caso De um pequeno garoto Que também sofria com os bullies Foi procurar uma ajuda nas artes marciais E acabou virando um faixa preta, um karateka de primeira E foi juntando essas duas histórias A dele, que deve ser completamente sem graça E a do garoto, que deve ser muito da hora Que ele deu origem a Karate Kid A hora da verdade Maneiro, maneiro É, no caso o que dá o incentivo, né Pra os protagonistas da série de Cobra Kai E Karate Kid é justamente o bullying, né Que os protagonistas sofriam Eu também sofri muito bullying E você de repente também assistiu Já sofreu muito bullying, né Mas a minha realidade é que eu não tinha dinheiro Pra pagar uma escola de Karate e Kung Fu Eu até cheguei a fazer Kung Fu, Judo, Jiu-Jitsu Mas infelizmente não deu pra ir adiante Porque o dinheiro faltou Lançado em 1984 Com direção do John Havildsen O mesmo diretor de Rockball Boa E com o roteiro desse Robert Kahn Que fez Carga Explosiva e Busca Implacável Cara, Carga Explosiva e Busca Implacável Tem nome mais genérico que esse? Não E esse filme nos apresenta Daniel LaRusso Um garoto de 17 anos Que tá se mudando pra Califórnia Só que, cara, ele não conhece ninguém, entendeu Então ele tá meio tristonho Ele não sabe muito bem como se adaptar Meio sasque Toda criança passa por isso até quando muda de escola Imagina quando muda de estado Só que o Daniel LaRusso tá lá Desanimado, meio triste Ele conhece lá o Sr. Miyagi O zelador do condomínio que eles estão Que é um cara que fica catando mosca com os pauzinhos E aí ele deve ter pensado Pô, esse velhinho, dodói da cabeça Tem problema, né? Tem demência? Vai se fuder, mano Tomar no cu Mas, todo esse diagnóstico muda Quando ele conhece a Ali O famoso rabo de saia Porque ele encontra essa menina, entendeu E de uma maneira nem um pouco orgânica E completamente forçada Eles logo ali, eles começam um relacionamento Ele começa a ensinar ela a fazer embaixadinha Eles começam a sair E ficar todo pimpão, todo feliz Porém, 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 porém O ex-namorado da Ali É o nosso querido Johnny Lawrence Um cara muito rabo Um cara, assim, muito habilidoso no Karatê E ele fala assim Ô, sai de pé da minha namorada Que eu ainda quero viver com ela aqui E tu não vai atrapalhar os negócios Carapinho, só uma pequena curiosidade Deixa eu mostrar uma parada aqui pra vocês Não, se você dá uma olhada aqui Esse cara que interpreta o Daniel Larusso Que é o Ralph Max... Max... Não sei o que você é assim que fala, cara Me perdoa O cara tem 60 anos de idade e 1,75m Enquanto o cara que interpreta o Johnny Que é o William Zabaca... Zab... 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 Enfim, esse negócio aí É... Ele tem 56 anos E 1,85m Bom, e se você dá uma olhada aqui Nesse vídeo que eles acabaram de mostrar Mano... É... O cara que interpreta o Johnny Ele... Ele tinha uma cara de velho do caramba Eu imaginava... Eu pensava que esse cara Ele era mais velho do que o Daniel Larusso Mas é o contrário na vida real, mano E o Daniel Larusso Ele parece bem mais novinho Assim, mais baixo E parece ser bem mais novo Negócio surreal, mano Caraca, como se esse negócio tá errado Mas... Enfim E engraçado que na série Parece que eles estão no mesmo tamanho Mas provavelmente deve ser É... Coisa de efeito de Hollywood Sei lá Quer dizer, às vezes não Só que o Daniel Larusso Olha lá Ele não sai de cima nunca E essa menina Além de rabo de saia É chave de cadeia Ih, rapaz Que ela coloca o garoto Em todo tipo de situação Que ele vai desferrar, entendeu? Quando o Daniel tá na praia A menina dá um jeito de aparecer Pra gerar problema Quando ele tá no refeitório A menina aparece Os dois se engraçam E o Johnny Larusso Tá sempre por perto Não, olha lá Rapidinho Olha isso Olha o tamanho do um Olha o tamanho do outro Tudo bem que ele tem cara de novo aqui também Show de bola Mas parece que ele tem tipo Sei lá, mano Uns... Três Talvez quatro anos Mais velho que ele aqui Sei lá Agora na série Eles estão bem Parecidos assim Mas aí nessa época Caraca, mano O cara tem um GPS na menina Ele botou um GPS na menina É perigoso esse homem, viu? E o Daniel Não bastando isso Ele é um cara Que ele não consegue ficar quieto Ele quer vingança, entendeu? Agora vingança Raivoso Então, numa festa fantasia Enquanto o Johnny Larusso Tá cagando Mas na verdade Ele tá fazendo outra coisa Lá no banheiro Ah, tá Pensei que ele tava... Maconha O Daniel San chega lá Com uma mangueira Joga água no cara Sai correndo E a galera do Cobra Kai Vai atrás E encurrala ele Eita E começa uma saraivada de soco Só porrada Mata leão Tudo Eles arrebentam, moleque Esse chute giratório deles Era muito feio Só que quando eles vão dar aquele famoso Finish him nele Aparece o Yoda Ih, rapaz Daniel Seu Miyagi era brabo O senhor Miyagi lá Dando um monte de golpe Um monte de soco Chute Capoeira Uma das cenas mais famosas De velho batendo em criança Na história do cinema Cara, mas é uma coisa Velho batendo em criança É sempre legal Você pode falar o que quiser Ah, maldade Mas é muito legal Olha aquele filme lá O resgate Da Netflix O melhor momento do filme É quando ele dá um chute Na perna da criança Eita Verdade Verdade Muito bom Muito bom Muito bom O que é muito curioso Porque o senhor Miyagi Sementinha do mal Velhinho Paciente Pequenininho Não parecia uma arma de guerra Como ele é Entendeu E daí o Daniel Aronso Fica assim Caraca Mas como é que você fez isso Me ensina Com a mão e com o pé E o senhor Miyagi Diz o seguinte Não Karate não é pra matar a gente Entendeu Vamos lá no Cobra Kai E vamos resolver Isso como tem que ser resolvido Na conversa E aí ele vai até lá Tenta conversar Conhece o Incon Quiz Que é o mestre lá De todo mundo do Cobra Kai Não, peraí Espera só um minuto Eu acho muito curioso Esse Karate Uma escola de Karate Chamada Cobra Kai Até aí Tudo bem Mas tá escrito Lá na parede Com letras garrafais No Mercy Tipo assim Sem piedade Sem piedade O senhor Miyagi está no chão Mate o Meu Deus cara Ele tá dizendo criança Será que nunca nenhum pai Foi ver essas almas Negligência familiar Então Mas o senhor Miyagi foi lá E aí ele entrou Viu lá Sem piedade Mate os inimigos Só com a cara da criança E ele falou assim Caraca Ele tentou conversar Com o pessoal Ele chegou lá Falou Gente vamos fazer as pazes Vamos resolver isso aqui Numa conversa Ninguém deu bola Pro senhor Miyagi Aí ele olhou Viu um posterzinho De um torneio de Karate E falou assim Bom Então nós vamos resolver Isso aqui na porrada mesmo Vou escrever o Daniel San Vou treinar ele E a gente se vê no torneio E o melhor é que é assim Eles fazem Uma combinação antes Ó Deixa o meu moleque treinar E vocês não vão Encher o saco dele Por alguns meses aqui Entendeu E daí tá seis Ele pode trovar a menina lá Que o outro não vai bater nele Ufa Então o senhor Miyagi Começa a treinar o Daniel San Coloca ele pra varrer o chão Pra limpar a privada Limpar a caixa de gordura Pra pintar a cerca Pintar a cerca Desentupir a calha do telhado Bota ele Fazer as coisas Desentupir a caixa de gordura Que é uma das atividades Mais nojentas do mundo Muito, muito Desentupir o vaso O senhor Miyagi também Ele é filho E aí depois de tudo isso Chega uma hora que o Daniel Fica puto né Porque ele diz assim Cara Eu não tô aqui pra trabalhar Eu tô aqui pra aprender Karatê E é nesse momento Que o senhor Miyagi Demonstra pra ele Que todos os movimentos Que ele tava fazendo agora Os movimentos do trabalho infantil São a base do Karatê E é por isso que todo mundo Na China luta tão bem Olha o moleque na soncinha Mas o fato é Que essa cena Você pode falar que é um pouco brega Você pode falar que talvez Os movimentos não são tão funcionais Assim pra lutar depois Mas quando eu tinha Meus 10 anos de idade E eu vi que aquele movimento De encerar o chão Tava sendo usado Pra defender um golpe A minha cabeça explodiu Falei cara Isso é genial Isso é a magia do cinema É verdade É justamente nesse momento Que o Karatê Kid briga né Porque ele aproveita Esse treinamento Pra desenvolver O relacionamento Desses dois personagens Porque o Daniel Sam Entra lá Ele começa a desconfiar Do senhor Miyagi O senhor Miyagi também Não apresenta muito as cartas Ele só manda o cara Fazer umas coisinhas E deu Só que conforme o tempo Vai passando O Daniel começa a admirar O senhor Miyagi O senhor Miyagi Começa também a ficar admirado Com a dedicação do Daniel Sam Vira uma amizade linda A gente não chegou a falar Mas o Daniel Sam É um moleque meio estressado Ele tava brigando todo mundo Ele falava uma coisa pra ele Ele não gostava Ele saia chutando as canteiro Vai tomar no cu Ele era um cara meio braga Ele tem vários pontos Meio bregas Meio anos 80 Exagerado demais Só que cara Essa relação dele Se transformar Não só em alguém Que pode se defender Mas como uma pessoa melhor É bem legal né É bem legal E o Pat Morita Manda muito bem Com o senhor Miyagi Os melhores momentos do filme São quando eles estão Os dois juntos né Até porque o Ralph Macchio Quando ele tá sozinho Ou com outro personagem É ruim É ruim Ele é muito ruim Porque ele é um ator ruim Ele é um ator ruim E os outros personagens O filme não desenvolve Então a Ali A Ali dane-se Ali interesse amoroso Johnny Lawrence Vilãozinho Vilão Mãe Mãe Sua mãe A Mãe Aparece Ela aparece no início do filme E depois ela some Mas quando esses dois personagens Estão juntos Cara A química entre eles É muito da hora É uma lição maravilha Pô mano A toda a vida Tem um equilíbrio Entendeu? Sim Eu entendo Chegando o dia do torneio Cara O Larusso Ele tá preparado Porque agora Ele confia Nas artes marciais Que ele aprendeu Puta Ele ficou em cima Do barquinho Lá Empinando o pezinho Entendeu? Ele fez muita coisa linda E começa o torneio E aqui É aquela cena clássica Dos anos 80 Que tem uma sequência De luta Com uma música pop No fundo Caraca mano E cara É maravilhoso Entendeu? Não tem muito o que dizer Até as coreografias São muito ruins Eu gostaria de dizer Não Mas vou dizer uma coisa O Léo acha ruim Mas na época Pagava um pau Para essas coreografias Porque tinham chamado Um monte de gente lá Que era especialista Em luta e tal Mas é que assim Se tu comparar As coreografias Disso aqui Do Sionmiag O velhinho de 1,50 Batendo nos jovens lá Não é tão Se tu comparar Sei lá Isso aqui Com o Bruce Lee Entendeu? Tu sabe que não é A mesma coisa Entendeu? Mas assim Se tu tiver um pouquinho De suspensão de descrença Até pode ser que tu goste Pouquinho de suspensão de descrença Bem pouquinho Assim Também tem que levar Em consideração Que os atores aí Muitos deles Nem praticavam Nenhuma atividade física De repente Ou nenhuma atividade De artes marciais Então de repente Tem essa dificuldade Eu particularmente assim Olhando para trás Eu na época Que assisti Karate Kid Já tem anos Eu não lembro De todos os detalhes Mas eu lembro Que quando eu assisti Karate Kid Eu peguei esse conceito Também interessante Do negócio de Encerar assim Fazendo movimentos circulares E tal Eu até vi isso daí também Em algum lugar também Que é um movimento de fato Que o Karate faz É para defender um soco direto Outro assim O outro que faz assim Que aí o cara Quando ele vai te dar um soco direto Você pega certinho Essa parte da moeca Embaixo da mão do cara E você consegue defender E contra-atacar Isso é muito interessante Eu achei bem legal Mas é realmente A forma de execução Das lutas Olhando hoje No caso Com a visão de hoje De adulto Não de criança Quase adolescente Realmente eu vejo Que é feio Até o chute giratório Que eu vi do Johnny Na hora que eles estavam Fazendo um bullying Batendo no Daniel San Com aquela roupa de caveira Ele foi dar aquele chute giratório Com a perna dobradona E pô É muito feio esse chute O Daniel San No caso esse ator Melhor dizendo Que está interpretando também O Daniel Hoje Na série do Cobra Kai Na parte que ele vai lá Na concessionária Em confrontar O outro cara Que estava zoando ele lá Outro vendedor também de carros Ele chuta O copo da mão dele Nessa hora Eu achei feio pra caraca Porque meio que me lembrou Da época Também do Karate Kid Que ele chutava desse jeito E ainda ele está chutando Dessa forma Ele chutou o copo do cara Desse jeito feio A perna toda dobradona Está tudo bem Dependendo da distância E tal Mas Quando você vê uma pessoa Que sabe lutar de fato Ela faz uma parada mais bonita Um negócio mais De fato De quem sabe chutar Tá ligado Aquilo dali parece Uma pessoa que Não tem ainda Aquela elasticidade De chute Você sabe que o pessoal Que pratica artes marciais Consegue fazer aquelas aberturas Aqueles pacás Que falam Algumas pessoas falam de paguete Consegue abrir assim E consegue dar aquele chute alto Brabo pra caraca Aquele chute giratório Certinho Retinho Maneiro pra caraca E ele até nessa série De agora Ele fez a mesma coisa De chute feio Tá ligado Então Mas assim É como eles falaram Se você meio que Deixar isso passar É até interessante É legal Divertido de ver Mas as lutas de hoje Do Cobra Kai Estão maneiras Eu estou gostando pra caraca Bom Só que tem uma parada O Cobra Kai Os caras são um bicho ruim No mercy E daí o John Christie Chega pro outro aluno lá E fala assim Ó Na final O Daniel Sun Vai vir quicando Ele vai querer Rebentar a cara do Johnny Então já que tá na semifinal Dá uma zoada na perna dele Pra ele sair E não conseguir voltar pra luta E o cara vai lá E faz isso Rebenta a perna dele E o moleque fica ruim O Daniel Sun Então vai pro vestiário Todo mundo pensa Que ele não vai mais Conseguir lutar Mas aí o senhor Miyagi Chega com uma técnica De supressão de dor Que eu vou te dizer Isso aqui revolucionaria A medicina moderna Ele tinha um potinho De gelol na mão Ele mete aqui Encoça no Daniel Sun E o calor e a pressão Rapaz O menino acorda Mas ele vem quicando Eu nunca vi uma coisa igual É que não mostrou Mas usando cocaína e morfina Aqui tem remédio Japonês Muito bom Cheire aqui Nossa Miyagi Que onda Inclusive Tô chafado até agora Com essa porcaria Bom A luta recomeça E o Daniel Tá com um pouco de medo Ele tá com a perna machucada Mas a luta vai pegada E cara Acontece várias paradas Muito loucas Porque tem uma parada O Johnny Lawrence É um assassino Ele luta muito melhor Do que o Daniel Sun Vamos ser sinceros É muito mais convincente Vê ele se movimentando Inclusive E ele quer matar o Larusso Só que tem uma parada Porque o Daniel Treinou muito Um tal de golpe da garça E daí Quando chega No último movimento Aquilo que vai decidir Quem vai vencer a luta O nosso querido Daniel Para com aquela posição E ele coloca Todo o peso Naquela perna machucada E fica ali Explica um negócio desse Mas tudo bem Daí ele pega E troca de pé E dá um chutão Na cara dele E vence a luta E cara Eu vou dizer uma coisa Esse é o golpe Mais telegrafado Da história das lutas Que é o golpe Que é óbvio Que o cara vai fazer E mesmo assim O Johnny Lawrence Ele vai E bota a cara Mas dane-se Porque é maravilhoso Esse momento é muito bom É maravilhoso E cara Eu vou dizer Esse aqui é o movimento Acho que mais repetido Na história do cinema Todo mundo Que viu esse filme Quando era criança E viu esse chute Ficou repetindo depois Ficou aqui com o pezinho Balançando E dando chute Porque é uma parada da hora Eu acho que é memorável É um momento É memorável E daí vem É memorável Mas é óbvio Como vocês falaram Porque vai estar dando Todas as dicas Para o oponente Saber quando E como Você vai acertar ele Tipo Você fez essa posição Você só está com uma perna O básico aqui Do cara que já sabe E manja Da last manchal Vai falar Pô Ele está com a perna no alto Logo em seguida Então acho que ele vai jogar Que está no chão Dito e feito Foi o que aconteceu O cara foi lá E ainda botou a cara Para levar chute Sei lá Assim Realmente Na época foi maravilhoso Quando eu ouvi Eu também ficava Eu também ficava Desculpa Quase que arrota aqui Eu também ficava tentando Imitar essa parada E eu consegui Até legal Mas cara Se você for aplicar isso No mundo de verdade Tu vai tomar Um sacode Que eu vou te falar Toda polêmica De que esse golpe É proibido Que não pode chute Na cara E tudo mais Mas a verdade é Que nesse filme aqui Nesse torneio que eles fazem Em vários momentos Tem chute na cara Sobre na cara Então o que dá a entender É que não é que era proibido Esse golpe na cara Que as pessoas falam Que seria um furo de roteiro Tipo na época Que esse filme foi lançado Tinha um torneio de karatê Nos Estados Unidos Por todos os Estados Unidos Entendeu? E era proibido Esses golpes na cara Só que parece que na história Do filme Isso não era né? Na história do filme Isso não é contado E no final da luta O Johnny Lawrence É quem entrega O troféu Pro Daniel San E é ali que a gente Começa a ter A história De que talvez O Johnny Lawrence Não seja uma pessoa Tão ruim Porque se a gente For analisar Esse filme Passo a passo O Daniel San Ele aprontou Bastante coisa Que ele não precisava Ter feito aqui E por mais que o filme Tente desenvolver O Johnny Lawrence Como um personagem 100% mal Aliás Ele não desenvolve O Johnny Lawrence Ele acaba deixando Essa lacuna aberta Pra gente interpretar Que o Johnny Lawrence Não é tão mal assim Porque ele aparece Tão pouco Entendeu? Que no fim das contas Dá pra gente interpretar Muitas outras coisas E aí isso A gente vai falar melhor Lá em Cobra Kai Mas vai demorar Karate Kid Foi um sucesso Estrondoso de bilheteria E foi muito bem Nas críticas Elogiaram bastante Pat Morita E Karate Ele manda muito bem No filme Ele realmente Passa essa ideia De ser um mentor De ser um cara Que tá ensinando E tudo mais Esse filme aqui Cara é muito clássico E se você viu ele Na sua infância Você deve ter algum tipo De memória afetiva dele Claro que vendo Hoje em dia Tem vários defeitos E inclusive O tempo de duração Do filme Porque são duas horas E pouco de filme E não tem porquê Não sei porquê Não, não tem porquê mesmo Até porque o filme Ele desenvolve a relação Do Pat Morita Do Sr. Miyagi E do Daniel Sam Mas o resto dos personagens Cara Eles estão completamente Jogados ali no meio O roteiro tem vários problemas O filme é arrastado Nossa, arrastadíssimo Mas ele tem seus momentos legais Ele tem um espírito Aventuresco Ele tem esses bons momentos Mas de modo geral Eu particularmente Não gosto desse filme Justamente por isso Porque pra mim Os momentos que não são bons Eles acabam se sobressaindo Aos momentos bons Então eu acho ele Duas horas e pouco Que eu fico Ah, é tão legal no final Quando tem o chute Mas putz Tem umas partes Que me incomodam tanto Quando a gente fala Sobre um filme Envelhecer bem Ou envelhecer mal Eu acho que esse aqui Que é um exemplo bom Porque por exemplo De volta para o futuro É de 1985 Um ano depois desse aqui E cara Ele envelheceu tão bem O filme continua bom Até hoje É verdade É verdade É arrastado É divertido É mesmo E esse aqui do Karate Kid Ele já sofre um pouco mais Um filme bem arrastado Pra mim esse filme aqui Ele deve ter sido consertado Lá pela Globo Porque quando os caras Passavam na Globo Eles deviam tirar Muito tempo de filme E esse filme aqui Com uma hora e quarenta Deve ser tão melhor Maravilhoso Karate Kid 2 Bom Do sucesso Vem a continuação E dois anos depois Em 1986 Foi lançado Karate Kid 2 Novamente Com direção Do John Avildsen E roteiro Do Robert Kamey E esse filme aqui Se passa logo Após o primeiro Ele começa mostrando Que ali na saída Do torneio O John Crease Tava com raiva Do Johnny Lawrence Que ele perdeu a luta Já começou a querer Bater no moleque Aí chegou o Miyagi Pra interromper Tudo isso Deu uma surra nele E no fim das contas Quando ele podia Ter matado O John Crease Porque aqui nesses filmes Tudo termina em morte É uma coisa Que eu não entendo A violência Desse Karate Entendeu Karate não é só um Karate É uma arma É uma arma Entendeu Assim como qualquer arte marcial Mas aí Ele foi lá Terri piedade E só roubou o nariz dele Só fez aqui E esse é um momento Emblemático do filme Então guarda na memória Tudo bem O tempo passa E o senhor Miyagi Vai lá pro Okinawa Porque ele ficou sabendo Que o pai dele Tá bem mal das pernas Pode ser que ele passe Dessa aí pra uma pior Ou melhor Depende né Então o que acontece Ele vai pra lá Só que o Daniel Sun É chato pra boné E daí ele fica lá No pé do Miyagi Meu vai embora Vai pra tua mãe A mãe dele não tá nem aí Nossa A mãe dele só quer se livrar Desse moleque Pelo amor de Deus Senhor Miyagi Leva embora Como ela torce Ela pega e invasa E fala assim Vai com o Miyagi Vai que eu quero fazer outra coisa E o moleque Tem que ir com o Miyagi Junto pro Okinawa Detalhe A Ali largou o moleque Mas sim Largou no estalar de dedos Dane-se Todo aquele trabalho Do primeiro filme Toda a discussão Todo o bullying Se resolve numa frase Numa frase A Ali encontrou Um cara mais legal Você sabe o que ela faz Ela me diz Ela me diz Que ela acabou Com um jogador de futebol De UCLA Só isso E não fica toda hora aqui Olha o que eu faço Chato pra caralho Chegando em Okinawa Eles encontram Sato O arquirrival de Miyagi O Datena Vagabundo Sem vergonha O Datena Oriental Exatamente O Datena Japonês E a história É a seguinte Quando o Miyagi Era um jovem E morava em Okinawa Ele, talarico Como o Vitão Acabou conquistando O coração De uma menina Que estava prometida Para o Sato Ah, tu tá me falando Que o passado dele É o passado E a história do Daniel San É tipo isso Só que na época Eles não eram ex O Sato e a garota Eles estavam meio prometidos Lá, aquela história O Miyagi só foi um pouco Mais Vitão É, ele foi um pouco Mais Vitão Foi lá, conseguiu Conquistar a menina E tal E aí o Sato Ficou pistola E desafiou ele Pra uma luta de karatê Porque obviamente É assim que se resolve as coisas Tá, mas é que aí Me chama a curiosidade Porque se fosse Velozes e Furiosos Eles resolveriam na corrida Na corrida É, e aqui resolve o karatê Exatamente Exatamente Só que o Miyagi Ele não gosta de violência Ele não gosta de luta Então em vez de lutar Ele pegou E foi embora de lá E aí deixou a menina De coração partido E o cara emputecido E foi pros Estados Unidos Comprar coisa Viver bem Comprar TV Entendeu? Fazer essas coisas Sabe que o Miyagi Era um frequentador Assíduo da Forever 21 Forever 81 Eita caraca E agora De volta O Sato Agindo como uma criança Que é como todos os vilões Dessa franquia agem Desafio o Miyagi E dá ele Três dias Pra se preparar Pra uma nova luta De karatê Isso deu menos tempo Vai, vamos rapidinho Que também tem mais o que fazer Sem tempo Eu tenho muito dinheiro Eu tenho muita coisa Pra cuidar Sem tempo Olha os vilões Do primeiro filme Eles eram bem mal desenvolvidos Só que cara Eu acho que é melhor Não desenvolver Do que fazer Essa merda aqui Porque daí parece Que o senhor de idade É um idiota Completo E que o cara Que ele treina É mais idiota ainda Entendeu? O japonês com silicone lá Ah o Chozen O Chozen é o sobrinho Do Sato E aí eles dois Eles são muito maniqueístas Eles são 100% maus Eles não tem 1% de bondade E o Sato Cara O senhor Miyagi Foi para os Estados Unidos Há sei lá 40 anos Entendeu? Esse cara Não amadureceu Nada em 40 anos Que ele continua Com essa mesma ideia E agora ele propõe Uma briga de véio Uma rinha de idosos Cara Rinha de idosos É uma prática Que ele tem que voltar Para o Brasil Já teve Anos atrás Era normal Entendeu? Eita cara Temos que voltar Com isso aí Bom E pra fechar o pacote De personagens de merda Aparece a Comikô Comikú Sei lá Comikú Comikú Aparece a Comikú E ela é o interesse amoroso Ponto Ela não tem mais nada a oferecer Ela tem sim Porque ela nos oferece Um castigo Que é acompanhar Deixa eu chegar Deixa eu chegar a cena Daí a gente vai lá Bom O Miyagi e o Daniel Vê que a coisa tá preta E falam assim Vamos embora daqui Antes que a gente se enferre Só que é o seguinte Cara o Sato É um cara muito rico Ele é dono Do Sato Dojo Que é o maior dojo De Okinawa De Karate E daí ele impede Que a galera Saia de lá Entendeu E eles falam Caraca Eu vou ter que ficar aqui Para bater nesse Veio maldito E daí eles começam a treinar de novo Todo aquele esquema de treinar E aqui tem um movimento novo Que foi introduzido Que é esse aqui Mas tudo bem Calma Já vamos chegar lá Enquanto isso O Chosen lá Não para de encher o saco Do Daniel O Daniel ele vai Com a menininha lá Jogar bingo O cara incomoda O Daniel leva o menino Pôr de gasolina Comprar a corona Aí vai lá E morre O outro cara de velho E aí a grande treta É que esse filme É uma tortura Porque a gente tem que acompanhar O Daniel Saia Come cu De um lado pro outro E é muito ruim O relacionamento deles É horroroso Não tem química Cara A gente dá vontade De ser solteiro Para o resto da vida Porque tu entende Que se o relacionamento É assim Tu não tem que ter Um relacionamento É muito triste E outra coisa Eu já tinha entendido Qual que é essa relação Na primeira cena Na segunda Martelou Mas precisava de 16 cenas Deles andando E o outro perturbando E a repetição Do primeiro filme Essa é a pior parte Esse filme repete o primeiro Só que ele repete Muito mais Muito pior Porque as cenas É que são eternas Ele com a Comiku Por exemplo Tem uma cena Meu amigo Eles vão tomar um chazinho Que eles vão tomar um chazinho A Comiku começa a preparar Daí é toda a preparação Cara A gente vai acelerar E eu quero que vocês vejam Quanto tempo tem essa cena Ela não acaba nunca Caraca Na verdade Na verdade essa cena Vem e faz assim E faz assim E corta O tronco Vai tomar Que coisa ridícula Cara essa cena É ridícula 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 Bom Mas só até Quebrou uma tola daquela Vem o sol E todo mundo Tá amigo Tomando vodka Com o tronco No dia seguinte E daí A gente torce Para o filme acabar Assim Entendeu Por favor Não acaba Mas não acabou Não Porque tem uns caras Começam a fazer uma festa No final do filme Pegada muito Chorando se foi Todo mundo feliz Dançando lá Contentemente Porém O Chosen Não 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 Aceitei Opa Não 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 Esse cara Fiquei muito pistola Com ele Que eu conheci Ele há dois dias atrás E eu odeio ele A um ponto Que eu quero matar ele E daí ele faz Um cosplay De Scorpion Para lutar com ele Cara E aquela história Eles ficam ilhados Ele faz a Comiku de refém E ele quer matar O karatê É aquilo né O karatê é como uma doze Entendeu Meu Deus Só que não precisa nem de balas Porque Morreu Agora eu vou apresentar assim Gente Estou sem braço É muito forte Se os caras conseguem Cortar um tronco Exatamente Bom Daí começa a batalha Mortal Kombat Do New King com o Scorpion E daí é uma luta Maravilhosa E tal Eita Que lixo Mas é o seguinte cara Essa cena tem um Final épico Lembra que eu disse Que foi introduzido Tal do golpe Do opa Opa Gangnam Style E daí ele utiliza Opa Gangnam Style No final Eu não lembrava Que era tão ridículo Eu também Não Porque no final Não é isso que acontece No final O Daniel Sam Vence o Chosen E aí ele fala assim Matar ou morrer E o Chosen fala Matar E ele fala Não viver E ele vai lá E tchum Rouba o nariz do Chosen E assim Eles voltam para os Estados Unidos Com o narizão Mas Que merda E o pior de tudo É que o senhor Miyagi olha E faz cara de aprovação Assim Mas ele devia Estar com vergonha Porque ele ensinou O garoto Assim Um imbecil Um idiota Tirando o narizinho Do outro Isso me irrita Não Pera aí Mas é que assim Pra mim Tirar o narizinho Pelo menos É ridículo Mas é uma piada Agora É uma piada ruim Mas tudo bem É uma piada ruim Agora o cara me falar Que existe um tipo De golpe marcial Que é baseado em Isso aí não dá Não vai dar Karate Kid 2 São um dos maiores sucessos De bilheteria do ano Que foi lançado Só que a crítica Não falou tão bem Assim nesse filme E eu entendo Porque esse filme É a definição Do dicionário Aurelio De algo chato Porque esse filme É interminável Ele é mais curto Que o primeiro filme Só que ele parece Que dura 4 horas a mais Cara Ele é muito Mas muito longo Mas ele é ruim Eu não entendo Como que as críticas Foram mistas Porque elas tinham Que ter sido Muito negativas Porque o filme É horroroso Velho O Daniel Sam Virou um peso morto Na vida do Miyagi Tem que ficar levando Esse moleque Pra cima e pra baixo Mas eu acho Que o grande pecado Desse filme É repetir A história do primeiro Porque é a mesma coisa É a mesma coisa Tem um interesse amoroso E é tudo tão óbvio É telegrafado Que nem o golpe da garça Entendeu Tu sabe o que vai acontecer A comic book aparece Na primeira cena Tu já sabe É um interesse amoroso Sabe o que me irrita um pouquinho É que esse filme aqui Talvez ele seja muito genial Pra nossa cabeça Ele seja uma grande crítica Porque assim Porque Esse filme aqui fala Que o que o ser humano vai Como ele percorre Grandes caminhos Por causa de uma mulher Porque a história O passado do Miyagi É isso O presente do Daniel Sam É isso Entendeu Tudo é isso O Japão entrou em guerra Com os Estados Unidos Por causa de uma mulher Por causa de uma mulher Tudo gira em torno Por causa de uma Não vou falar Porque senão Eu vou ser desmanetizado Que é melhor Cara uma coisa muito triste Que a gente nem comentou Mas a mulher Que o senhor Miyagi deixou Ela tá lá esperando O senhor Miyagi Até hoje velho Por que que eles fizeram Isso com a mulher Ela não pode tá morta já Isso é pra mostrar assim Deixa ela morrer Que vida mais triste Deixa ela casar com outra pessoa né Ficou esperando o senhor Miyagi Vamos pro próximo filme Desculpa Eu acho que eu furei Te dei um golpe de cara Tu furou meu olho E eu tô sem um pedaço do nariz Muito obrigado Realmente cara Teu uma arma Bom time Esse daí foi o canal Que eu ia trazendo pra nós A primeira parte aí De Cobra Não Cobra Kai não É Karate Kid Deixa eu acender a luz aqui Que eu acho que é meio amarelo Enfim Bom esse negócio aqui Tá meio estranho Bom gente é isso Tá Eu espero que vocês tenham curtido aqui O meu react Gostei pra caramba aqui Do vídeo deles E mano Esses filmes aí mano Pra mim Foi uma das coisas Que me marcou Muito na minha infância Como eu falei pra vocês A questão de De filmes de ação Na verdade eu não falei Eu vou falar agora Eu gosto muito de filmes de ação Mas principalmente filmes de luta De artes marciais Eu gosto pra caramba Inclusive se vocês quiserem Vem ver algum filme desses Comigo na Twitch Só falar pra mim aí A gente vê lá né A gente vê Eu marco um dia pra poder ver Não na Twitch Mas no Animo na verdade Enfim E cara O primeiro filme pra mim Foi o melhor Desses que eles apresentaram agora O segundo realmente Pelo que eu me lembro E me lembro pouco Ele não foi tão bom Quanto o primeiro Foi uma continuação infeliz De certa forma Realmente Acontecimentos repetidos E cara Chato Bom só bora aguardar As próximas partes Não se preocupe Eu vou trazer as outras partes Que até a gente vai perguntar Eu reajo a parte 2 Comentagem necessária Porque eu sempre reajo As partes que eles lançam Então é isso Comenta assim se você quiser Vai me engajar Tudo bem Link desse vídeo Estará na descrição Espero que vocês tenham curratido O meu react Eu vou ficando por aqui Antes por favor Deixa seu like Se você ainda não deixou Se inscreva no canal Se não é inscrito E bom Comente aí Pra me ajudar a engajar E também Deixando nos comentários O que vocês querem Também assistir junto comigo Aqui Vocês já sabem como que funciona Tendo like Ups ou comentários E é o que estarei pegando Pra poder reagir E ver com vocês Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima E valeu ALEXANDRI MARIA ALEXANDRI MARIA ALEXANDRI MARIA ALEXANDRI MARIA ALEXANDRI MARIA